Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, deputado Wellington, deputado Márcio Canella, as assessoras e assessores, deputada Tia Ju, Flavinha, faz favor de vir falar comigo, por favor. Deputado Luiz Paulo, por favor. Deputado Luiz Paulo,. Deputado Samuel Malafaia, subtenente. Marcelo Dino, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Deputado Samuel Malafaia, subtenente. Deputado Luiz Paulo, presidente de Pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, Defesa do Direito da Mulher e de Orçamento às Emendas de Plenário. A presidência consulta, deputado Márcio Pacheco, deputado Luiz Paulo, deputado Márcio Pacheco, chegando. Senhor presidente, boa tarde. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria parabenizar a vossa excelência pela manhã de hoje. Na verdade, eu tive a honra de acompanhar a vossa excelência recebendo uma importante comenda oferecida pela UERJ hoje e muito merecida. Então, eu queria registrar a alegria de ter compartilhado com vossa excelência esse momento, onde a UERJ lhe oferta a maior comenda do patrono daquela instituição para todos aqueles que ajudam, auxiliam a educação, a cultura do nosso estado. E vossa excelência é muito merecedor dessa comenda que lhe foi oferecida hoje. Eu tive a oportunidade de acompanhar. E também, no mesmo momento, o governador Cláudio Castro recebe, é empossado como chanceler da UERJ. E também foi um momento muito especial, muito bonito. Parabéns à vossa excelência, parabéns ao governador Cláudio Castro. O parecer, senhor presidente, é favorável a emenda 5, favorável com subemendas emendas 1, 8 e 10, favorável com subemendas aglutinativas emendas 1 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e 3 de plenário, favorável com subemenda aglutinativa emenda 3 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e emendas de plenário 2, 4, 6, 10, 9, 11, 12, 13, 14, contrário a emenda 2 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Ok. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Nobre deputada Marta Rocha. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todas e todos. O parecer da Comissão de Saúde é acompanhando o substitutivo da CCJ. Pela Comissão da Criança e Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Eliton José. Parecia favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Enfermeira Rejane. Deputada Enfermeira Rejane. Deputada Renata Souza. Deputada Tia Ju. Ah, Renata. Senhor presidente, boa tarde. Por favor, deputada Renata, que chega... Favorável. Favorável. Aproveitando, deputada Renata, líder do PSOL. Vossa Excelência tem um pedido de destaque, ele está prejudicado porque a emenda que Vossa Excelência destacar foi aglutinada, está bom? Muito obrigada. Pela Comissão de Orçamento, deputado Malha Pão Márcio Canella. Senhor presidente, o parecer é favorável. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, que foi pedido forma final de redação, que a presidência defere. Se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Declaração de voto. Obrigada. Anuncio em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 3855 de 2021, de autoria do deputado, nobre deputado Carlos Mink, que criou o Monumento Natural Estadual das Dunas do Peró, no município de Cabo Frio. Em cumprimento ao artigo 268, itens 1, 2 e 4 da Constituição do Estadual e das Leis Estaduais, 1.807, de 91, 690, de 83. Pedido de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e Defesa do Meio Ambiente, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Alana, depois fala comigo. Sai aqui, sai daí. Depois vem falar comigo. Senhor presidente. Eu estou aqui conversando com o deputado Carlos Mink, queria fazer uma proposta aqui. Não, 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 não. É porque tem duas emendas, uma que propõe o prazo de 180 dias e a outra é a questão da regulamentação. Eu fiz contato com... Todo o processo para a questão da regulamentação requer prazo. E os 45 ou 60 dias são poucos para fazer esse movimento. 60 dias já incluído a regulamentação, que parece que é 180 dias mais a regulamentação. Não, não, não. Então, pode ser 180 dias. Sim, mas podendo, incluindo a regulamentação, ok. 180 dias. Ok. Por parecer pela constitucionalidade com emendas, eu vou sugerir uma proposta de texto, se talvez o deputado Luiz Paulo queira colaborar, acrescentar. Mas há um acordo aqui que, ao invés de ser 180 dias mais a regulamentação, 180 dias incluindo a regulamentação. Ok. Seria plausível. O deputado Luiz Paulo, pela comissão de Constituição e Justiça. E depois o deputado Alana. Senhor presidente, eu também já conversei com o deputado Carlos Mink, queria a atenção do deputado Márcio Pacheco, que o projeto deputado Carlos Mink contém um anexo 1, que é o memorial descritivo da linha poligonal das dunas. Esse parlamento fluminense não tem condições, senhor presidente, de verificar se essa linha poligonal está correta ou não. Porque não temos como plotar as coordenadas geográficas em nenhum mapa, e nem tampouco como topograficamente verificar se esta linha poligonal está correta com o local. Assim posto, deputado Márcio Pacheco. Assim posto, deputado. Deputado Márcio Pacheco, é só para fazer uma coisa, eu queria a sua atenção. A paixão que o Canela tem por vossa excelência, ele abrando um pouco, é o seguinte. O anexo 1 é um anexo de uma linha poligonal de coordenadas geográficas. Que nós não temos condição de verificar se essa linha poligonal está correta, porque não temos plantas para fazer isso aqui, e nem topograficamente temos condições de verificar no local se corresponde à realidade. Então, estou propondo à vossa excelência que o anexo 1, o memorial descritivo, deverá ser verificado pelo INEA antes que ela volte em segunda discussão em plenário. Eu não voto na sugestão proposta pelo deputado Luiz Paulo, só não tenho como preparar. Olha só, o projeto vai sair de pauta, já vai receber, já tem 12 emendas, então vossa excelência poderá dar parecer com emendas e depois ajusta o texto com o deputado Carlos Mique. Então, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, fazendo os ajustes no texto, baixando. Presidente, a minha questão de ordem... Três emendas. Deputada Alana Patos, questão de ordem, por favor. Presidente, a minha questão de ordem como presidente da Comissão de Turismo era justamente para fazer esse pedido, que a comissão pudesse dar um parecer, porque tem um trecho, deputado Mique, que fala aqui na sua justificativa que a categoria do monumento natural não implica na inviabilidade do uso turístico do local, no que será regulado pelo plano do manejo. Então, a comissão no todo, ela queria participar de alguma audiência pública, um debate do assunto, para que possamos dar um parecer e dar prosseguimento. Obrigada. A presidência defere, pedido de vossa excelência. Deputada Alana, depois, por favor. Deputada Alana. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Parece ser favorável, Sr. Presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Rubens Bontempo. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Sr. Presidente, acompanha o ACCJ. Com os pareceres emitidos em discussão, para discutir o autor, deputado Carlos Mink. Agora sim. Agora sim. Boa tarde a todos e a todas. Presidente André Siciliano. Companheiras, companheiros. Queria agradecer o parecer do deputado Márcio Pacheco, a emenda do deputado Luiz Paulo, sugestão da deputada Alana. Dizer para vocês o seguinte. Vejam. Isso aqui não é um parque. É um monumento natural. É um monumento natural. Portanto, não implica em desapropriação. É uma área importante de Cabo Frio. Eu quero deixar bem claro que eu já conversei bastante com o prefeito Zé Bonifácio, que apoia completamente o projeto. Nós criamos, em 2012, o Parque Estadual da Costa do Sol. São 10 mil hectares em seis municípios, defendendo restingas, costões rochosos, praias, dunas. Na época, houve uma discussão importante, deputado Rubens Bontempo, com os hoteleiros da região. Alguns estavam temerosos, mas todos ficaram convencidos que o dia que as encostas de Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, fossem favelizadas, o turismo ia perder, ia matar a galinha dos ovos de ouro. Então, os hoteleiros apoiaram o Parque Estadual da Costa do Sol. Isso tem bastante tempo. É claro que um parque tem que ser instalado. Nós colocamos lá uma UPAM, Unidade Polícia Ambiental, Guarda Parques. Mas é um parque descontínuo, em seis municípios diferentes. Muito bem. O projeto, agora, é para proteger as dunas de Cabo Frio, as dunas do Peró. Essa área ficou fora do Parque Estadual. Na época, houve um acordo de que essa área seria objeto de uma intervenção municipal. Então, ela foi excluída dos 10 mil hectares do Parque Estadual. Passaram-se dez anos e o próprio prefeito, Zé Bonifácio, nosso companheiro, foi deputado conosco aqui, e todo mundo gosta dele, deputada Marta Rocha, companheira de partido do Zézinho Bonifácio, aliás, um grande prefeito. Ele mesmo pediu, falou, Mink, olha, o parque está mais protegido e as dunas estão desprotegidas. O deputado André Siciliano, nosso presidente, ele volta e meia, diz que um parque é problemático, porque tem que ter indenização. Tem razão, André Siciliano. Então, isso não é um parque, é um monumento natural, não desapropria ninguém, mas impede que as dunas sejam desfiguradas. As dunas têm uma vegetação de restinga, uma vegetação fixadora de dunas, e isso gera emprego no ecoturismo e impede, se você tira essa vegetação, o vento leva a duna para cima de empreendimentos. A duna vai para cima das estradas, então você tem que proteger aquela área. Proteger pode usar até a estrutura que já existe do Parque Estadual, da Costa do Sol. Vejo a minha querida parceira Mônica Francisco adentrando, muito linda. Mas então, pessoal, resumindo e concluindo, essa ideia, compatibilizar proteção e desenvolvimento. Ouvir as prefeituras, não criar gastos adicionais com indenizações. Aliás, recentemente a gente apresentou um projeto que eu fiz questão de consultar antes, o deputado Rubens Bontempo, que foi várias vezes prefeito de Petrópolis e será nos próximos meses, com certeza, outra vez prefeito de Petrópolis. A Mona também, Monumento Natural de Maria Cumprida. O deputado Bontempo é coautor desse projeto e foi amplamente discutido, já teve três audiências públicas ouvindo população, hoteleiros, garantindo o quê? As nascentes, os monumentos naturais, o acesso dos montanhistas e pode ter lá uma posada ecológica, uma lojinha, uma venda de mel. Não é proibido. É proibido você botar uma indústria química no meio lá de Maria Cumprida, que aí você mata o turismo, você mata o montanhismo, você mata as nascentes. Então, a gente está evoluindo para outras formas de proteção, que não sejam o parque, monumentos naturais, consultados prefeitos, consultado a população e o setor do turismo, para garantir mais empregos verdes, sem desfigurar a paisagem, sem secar as nascentes, sem agredir e desmatar a Mata Atlântica tão ameaçada. Eram essas as minhas palavras, presidente André Siciliano, senhoras e senhores deputados. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, a presidente proposta recebeu 13 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido a ser emendado. Projeto de Lei nº 33.39.A, de 2020, de autoridade do deputado da enfermeira Regiane, que institui o programa Tempo de Mudar, que dispõe sobre a responsabilização de reflexão e conscientização dos autores da violência doméstica e grupos reflexivos de homens. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, a presidente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões. Questão de ordem da deputada enfermeira Regiane. Então, senhor presidente, o projeto recebeu três emendas do deputado Malafaia e o restante das emendas do deputado Márcio Gualberto. O projeto está em segunda votação, redação do vencido, assim emendado. O projeto já veio aqui diversas vezes. E agora, quando chega ao final, depois de tudo, a gente receber uma emenda dessa num projeto é muito ruim, tia Ju. Até porque isso caracteriza um trabalho de um deputado que está atuando para prejudicar o outro e não para reformular um projeto de lei. Porque se fosse para reformular um projeto de lei no sentido de melhorar, no sentido de avançar, a gente tinha recebido esse tipo de emendas logo na primeira discussão, ou até na segunda discussão. Então, eu só vou falar o seguinte, que aqui a gente também sabe brigar, tia Ju. A gente também sabe brigar. Entendeu? Esses deputados não vão ter mais os seus projetos sendo encaminhados aqui dentro sem que eu não coloque emenda para prejudicá-los. E vou pedir a vossa excelência para voltar semana que vem. Por favor. Paz. Paz? São dois deputados católicos que pregam em Deus. Um é evangélico, o outro é... Não, foi o Márcio Gualveiro. Foi o Márcio Gualveiro. Então, vamos lá. Por favor, deputado Evelina. Por favor. Paz. Paz. O projeto vai voltar na próxima terça-feira. Eu vou conversar com o deputado Márcio. Ele vai dar o parecer. Ele vai ficar tudo tranquilo. Se vossa excelência vai perder uma sessão. Por favor, paz. O senhor que é de paz. Mas não fala assim. O senhor que é de paz. Porque o Samuel e o Márcio são... O senhor sim tem que ser merece ser santificado aqui dentro. Por tudo o que o senhor recebe aqui dentro. Obrigado, presidente. Espero que ele volte. Aqui eu não recebo nada, deputado. Eu pago. Obrigado. Presidente. Deputado Márcio. Deputado Márcio. Posso falar? Sim, senhor presidente. Primeiro, vossa excelência fez um registro. Eu queria chamar a atenção das senhoras deputadas e senhores deputados. No dia de hoje, pela manhã, quase tarde, a Assembleia Legislativa foi homenageada pela UERJ, com a medalha José Bonifácio, patriarca da independência e o nosso fundador, Então, foi muito bonito lá a homenagem, deputado Márcio. André Siliano. Muito, muito bacana. Muito emocionante. E foi uma medalha... É, mas eu queria dizer, senhor presidente, vale a pena, vale a pena, tia Ju, que fosse publicado nos anais a homenagem escrita, feita ao deputado André Siliano. Eu queria solenemente pedir, poucas vezes eu ouvi uma... Eu queria solicitar, vossa excelência, queria uma questão de ordem, que vossa excelência publicasse nos anais a homenagem que foi lida e também está publicada nos anais da UERJ, que foi feita para vossa excelência, em nome da UERJ. Eu queria solicitar, vossa excelência, que fosse publicado a homenagem, que realmente muito bem escrita, muito... e merecida o que disseram sobre vossa excelência. Está aqui nas minhas mãos, eu queria pedir a vossa excelência que publicasse. Deputado Márcio, como eu disse, foi emocionante, muito bacana. Então, fica chato eu deferir o que vossa excelência... Fica não, presidente, fica não. É bonito, vale a pena. Brilha a vossa luz. Põe para votar no plenário, então, já que vossa excelência não quer, eu vou fazer uma questão de ordem. Como o plenário é soberano, o senhor põe para votar no plenário e se aceita a publicação. Pronto. Aí o senhor tem que atender a questão de ordem do humilde líder de governo, não, deputado Mascariano? Aqueles que aprovam, eles como estão aprovados. Presidência defere, pedido de vossa excelência. Obrigado, presidente. Então, o projeto recebeu oito emendas, o projeto de lei 33-39-A de 20, retorna na próxima terça-feira, assessoria. Assessoria. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 45-76-A de 21 de autoria dos deputados. Lucinha, Luiz Paulo, Marta Rocha, Valdeque Carneiro, Bebeto, Eliomar Coelho, Mônica Francisco, Noel de Carvalho, Flávio Serafini, Samuel Malafaia, Anderson Alexandre, Alana Passos, Atila Nunes, Marcelo Dino, Marcelo Cabelereiro, Rosane Félix, Wellington José, Jorge Felipe Neto, Giovanni Ratinho, Márcio Canella e Márcio Canella. Que institui o programa Pequenos Órfãos da Covid-19, na forma que menciona e dá outras providências. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu três emendas e retornos à comissão. Eu queria pedir ao novo presidente a consideração da deputada Mônica Francisco, porque o projeto já foi apresentado algumas emendas, foi elaborado substitutivo, eu concordei com as emendas que foram apresentadas e hoje era para votar já a matéria através do substitutivo, tendo visto que as emendas que foram apresentadas foram acatadas. Então, eu gostaria de pedir à deputada Mônica Francisco que entendesse que é tão difícil votar uma matéria. A matéria entrou às emendas que foram apresentadas pelos deputados. Foi elaborado pela CCJ um substitutivo acatando as emendas. Então, eu estou pedindo a consideração da deputada Mônica Francisco, ela pode ser coautora como todos os deputados tendem de ser, e eu sempre franquio, mas que não impedisse a votação do projeto, já que é um projeto tão importante e tem um cunho social de grande importância, principalmente para essas que ficaram órfãos devido à questão da pandemia. Presidente, com a palavra a nova deputada Mônica. Falando para a deputada Lucinha, que a nossa emenda, ela aprimora ainda mais o projeto. Por que a gente está defendendo essa emenda? que aumenta o tempo do auxílio, o prazo do auxílio. Nós apresentamos um projeto anterior ao projeto da deputada Lucinha e do deputado Luz Paulo. Nós abrimos mão da manutenção do nosso projeto, pedimos à deputada Lucinha para que entrássemos como coautoras, porque entendemos a importância desse tema. Esse é um grande tema, o Brasil vai precisar se debruçar sobre ele para os próximos períodos, que são os órfãos da Covid. E a ideia é que a gente aumente o prazo do auxílio. Não é uma emenda, como vem sendo feita aqui, inclusive denunciada pela deputada enfermeira Rejane, para impedir que os projetos avancem, para estragar o projeto. Era um dos itens que compunham o nosso PL em relação à orfandade, a extensão do prazo do auxílio. Essa é a defesa da nossa emenda, que o auxílio tenha um prazo maior. Por isso a gente está defendendo. Com a palavra o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, senhora deputada Mônica Francisco, nós consideramos que, vossa excelência, tudo o que faz é na mais reta intenção. Quanto a isso, nós não temos a menor dúvida, e eu em particular, porque sou admirador de vossa excelência. O projeto, senhor presidente, já foi à pauta, recebeu emendas, saiu de pauta, CCJ apreciou dois emendas, fez um substitutivo, e hoje a gente ia votar o mérito com a redação do vencido, é a redação do vencido. Quando a senhora faz três emendas, não é que a senhora não possa, a senhora pode, ele sai de pauta e volta novamente. Isto é possível? É, mas não é comum. Eu não sei se vossa excelência e sua assessoria, teve atenta no substitutivo da CCJ, deputado Márcio Pacheco. O prazo ali previsto é de dois anos ou enquanto perdurar os efeitos da pandemia. Então, é um prazo que, no meu entendimento, está elástico. Quando nós aprovamos o Supera Rio, do deputado André Siciliano, que nos tornamos coautores, o prazo inicial era de um ano, mas depois se estendeu até 31 de dezembro do ano seguinte, e também enquanto perdurasse a pandemia. até porque, a posteriori, se for necessário, se a pandemia não ceder, nada impede de vossa excelência pedir a prorrogação, como tem acontecido em tantos outros projetos. Então, eu só queria fazer essa fundamentação para solicitar de vossa excelência, caso vossa excelência, assim, o desejo, para retirar... Senhor presidente, deixa eu tentar convencê-la. Já que eu não consigo convencer a vossa excelência, eu quero convencê-la de retirar as emendas que a gente aprova hoje. Já, o grande expectativo, se esse projeto da deputada Lucinha, que, na verdade, ela é autora, nós só somos atores adjacentes, nem autores, mas está com muito boa repercussão social, porque os órfãos da pandemia, de 0 a 18 anos, porque são crianças e adolescentes, são muitos. Eu nem sei contabilizar no nosso Estado, não sei nem se tem estatística contabilizando. E são pessoas só, em que os novos responsáveis por esses órfãos, que têm um renda familiar menor que R$ 178,00, e uma ajuda de custo, só para não morrerem de fome, de R$ 200,00. Então, é essa a questão, senhor presidente. Só para responder brevemente, presidente, eu vou retirar a emenda e a nossa proposta, só para pontuar, porque eu acho importante, a gente sempre fica muito atenta com as emendas, justamente porque a gente não vai na onda de destruir projeto, impedir, é que garantisse que esse auxílio fosse até a maioridade. Por isso que eu falei de extensão, só para não deixar o entendimento nebuloso. Mas a gente retira a emenda sim, não é nenhuma celeuma não, mas era uma defesa para que a gente pudesse garantir até a maioridade, exatamente por isso. É uma das grandes tragédias que a gente já está vivendo e vai continuar vivendo nos próximos períodos. Mas já era só para deixar isso aclarado, mas a gente retira sim, sem problema nenhum. Senhor presidente, eu queria agradecer a deputada Mano Francisco de ter entendido que as emendas aperfeiçoaram o projeto. E o substitutivo hoje vai dar oportunidade para que o governo do Estado comece a tomar as providências cabíveis no sentido de acolher, né? São centenas, milhares de crianças que perderam os pais, que perderam os avós e que precisa desse auxílio. E esse auxílio é por dois anos, que pode ser prorrogado por mais dois, enquanto perdurar a pandemia ou após a pandemia. O importante é dar esse direito a essa grande parcela de crianças e adolescentes que perderam as suas famílias, né? De quem está agora assumindo a responsabilidade, possa ter uma remuneração para poder manter a vida dessas crianças, não só na alimentação, como também na questão da saúde e educação. Obrigada. Deputada Tia. Eu queria primeiro agradecer muito a deputada Mônica Francisco pela retirada das emendas, que de fato, esse projeto é um clamor enorme da sociedade. Até o judiciário já tinha pedido, mas já tinha protocolado aqui o projeto da deputada Lucinha. Parabéns, deputada Lucinha, meu voto é favorável. E pedi que na transcrição, Marquinho, não saiu meu nome, é minha coautoria, tá? Mas parabéns à deputada Lucinha pelo projeto e por abrir coautoria. E aí a deputada Mônica pela sensibilidade de entender a importância desse projeto. Pedir mais uma vez. Deputada, por favor, por favor, acabou. Vamos votar, vamos votar. Não, não, é que a deputada Renata, que a gente passou, pediu coautoria. Nós vamos abrir de novo a coautoria. Presidente democrático, amigo, parceiro, pescador, que o peixe já vem até com... De verdade, tem filme. Isso, tem até filme, eu acredito, eu acredito. Vai lá. Obrigado, Lucinha. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo com coautoria. A deputada Tia Ju, Renata Souza, Célia Jordão, Mônica, enfermeira Rejane. Enfermeira Rejane. Ok. Sub-internete Bernardo. Dionísio Lins. Dionísio Lins. Rei de Madureira. Dani Monteiro. Carlos Mink. Zaca. Deputada Marta Rocha. Pedro Brazão. Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei 3719 de 21, de autoria do deputado Coronel Salema, que altera a lei 8057, 19 de julho de 2018, que cria o Cadastro Estadual de Comércio de Registro Animal, SECRA, e dispõe sobre a reprodução, criação, doação, permuta, compra e venda de cães, gatos domésticos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Deputado Márcio. Essa matéria, a deputada, deputada Mônica, deputada Mônica. Matéria vencida, ela retirou as emendas. Nessa, mas recebeu mais duas emendas? Não, tem duas emendas no projeto do Coronel Salema. É essa mesmo, mas não é da deputada Mônica? É a que é da... Ela retirou as emendas, presidente. É. É. Ok, presidente. Chamo os trabalhos à ordem. Obrigado, presidente. Projeto de lei 3719, as duas emendas de autoridade, deputada Mônica, estão retiradas. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Mônica. Com autoria. Não havendo as emendas, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Obrigado, presidente. Só para agradecer a vossa excelência, deputada Mônica. Em votação, em discussão, única projeto de resolução 539-2021, de autoria da deputada Mônica Francisco, que concede o prêmio do Andara para Janaína Alves Costa, a parecer da Comissão de Normas Interes e Proposições Externas, favorável. Novo parecer a emenda de plenário da Comissão de Normas Interes e Proposições Externas, contrário. Relatores do deputado Márcio Canella e Márcio Canella. Questão de ordem, deputada Alana Passos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Eu faço uso da palavra para tratar aqui, num tema sensível, como foi abordado até anteriormente. Estou falando do Supera RJ. Esse projeto foi pautado aqui nesta Assembleia. Teve mais de 54 coautorias. E o que eu tenho recebido no meu gabinete são diversas reclamações de atrasos, de inadimplências em relação a datas dos pagamentos e também em relação ao gasto com publicidade. Foram gastos com publicidade 25 milhões. 25 milhões esse, presidente, que se fosse revertido para o auxílio emergencial, acrescentaria 22 reais em cada auxílio. O que eu quero dizer com isso, presidente? Estou fazendo um requerimento de informação, já foi feito, foi protocolado nesta casa. Um requerimento de informação junto à Casa Civil, ao senhor Nicola, para tratar diversos itens. Qual o gasto total com a publicidade no governo do Estado? Quais as empresas contratadas para prestar esse serviço de publicidade junto ao Supera Rio? E daqui a pouco eu vou explicitar cada vez mais ali no expediente final. O que eu quero pedir ao presidente desta Casa é que dê uma atenção a esse requerimento. Porque o que eu venho observando, deputada, é que nós, parlamentares, temos a prerrogativa de fiscalizar e quando confeccionamos os requerimentos de informações, o que eu tenho me deparado é com alguns secretários se fazendo de surdo, mudo e não respondendo. Essa prerrogativa é nossa, nos cabe esse direito fiscalizatório. Então, já foi feito o requerimento, foi protocolado e eu estou aguardando a resposta. Quero dizer que não estou fazendo isso por me colocar na posição de oposição ao governo. Não, esse é um direito meu, deputado Pobel, de fiscalizar. E eu espero que com esse pedido de requerimento de informação, aonde estão sendo destinados 25 milhões em publicidade, 27, deputado Leomar, então? 27 milhões em publicidade. Eu espero, deputado, presidente, eu espero não sofrer nenhum tipo de ataque pelos mesmos dessa mídia que estão sendo beneficiados. Eu espero que não seja utilizado dinheiro público para que haja ataques. E eu quero dizer que, na realidade, eu acho que estou fazendo até um trabalho a favor do governador Cláudio Castro. Porque eu acredito que existem traidores no governo que estão utilizando de maneira errônea. Então, presidente, para finalizar, logo após o expediente final, eu vou explicitar com mais detalhes sobre esse requerimento, mas eu queria pedir uma atenção ao senhor para que seja despachado junto ao governo, junto ao secretário Nicola, para que eu tenha essas respostas dos requerimentos dessa informação na qual eu estou solicitando. É uma prerrogativa minha, como deputada, fiscalizar. Obrigada. Anuncio em votação e discussão única para o dia de resolução 539 de 21, de autoria da deputada Mônica Francisco, concede o prêmio Dandara para Janaína Alves Costa, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Novo parecia a emenda de plenário da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, contrário ao relator deputado Márcio Canella. Márcio Canella. Em votação, a emenda com o parecer contrário. Os senhores que aprovam permaneçam como estão rejeitado. Em votação, o projeto original. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado. Vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Em discussão única, projeto de resolução 634 de 21, de autoria do deputado Marcos Abraão, que concede o prêmio Ananeri de Saúde ao ilustríssimo cavaleiro hospitalário Fabrício Petaglia, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 716 de 2021, de autoria do deputado André Siciliano, concede medalha tiradente. Seu respectivo diploma, a senhora Luzia Lacerda de Araújo Almeida, jornalista, diretora responsável do Instituto Expo Eligião, Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, para discutir, deputada Marta Rocha. Presidente, eu fiz essa consideração de discutir a indicação dessa medalha de vossa excelência e quero mais uma vez lhe saudar e parabenizar pela possibilidade, pela sensibilidade de identificar na figura da jornalista Luzia Lacerda a oportunidade de receber a mais alta comenda desta casa que reflete, na verdade, os aplausos do povo do Estado do Rio de Janeiro. A jornalista Luzia Lacerda está à frente de um importante instituto que discute a intolerância religiosa, o racismo religioso. Através desse instituto, a jornalista Luzia Lacerda tem a oportunidade de congregar as mais diferentes matizes religiosas, todas na construção de um mundo, de uma sociedade justa, sem preconceito e sem violência. Então, é muito bom que toda a população do Estado do Rio de Janeiro tenha o privilégio que nós já tivemos em alguns momentos nesta casa, em recebê-la como uma das palestrantes na CPI da Intolerância Religiosa e também a oportunidade desta casa de discutir de forma orgânica esse tema, concedendo um espaço na sua grade da TV Alérgia para esse tema que é a intolerância religiosa e, como diz a Luzia, vamos em frente com fé e com respeito. Parabéns, presidente André Siciliano e parabéns à nossa querida jornalista Luzia Lacerda. Que acaba de conceder à vossa excelência a coautoria no projeto de resolução. Muitíssimo obrigado, presidente Siciliano. Fiquei muito feliz, já iria lhe pedir exatamente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas. Projeto de resolução 716 de autoria dos deputados André Siciliano e Marta Rocha, com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 72121 de autoria do deputado Bruno Dauari, concede medalha tiradente e seu respectivo diploma à senhora Natália Brito Patrão, delegada de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas. Vai à promulgação, com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 731 2021 de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira, concede medalha tiradente e seu respectivo diploma ao senhor Messias Ferreiras dos Santos, parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação, com voto pela abstenção do novo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47, regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 2494, de 17 de autoria dos deputados Marta Rocha e Bebeto, que dispõe sobre a nulidade das multas de trânsito nas hipóteses em que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, transporte favorável de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Dr. Serginho, Dionísio Lins e Luiz Paulo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, perdão, dependendo de pareceres, as Comissões de Constituição e Justiça, transporte e orçamento. Para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, pareceria favorável com sub-emenda emenda 2, contrário às demais emendas, concluindo para o substitutivo. Esse é o da Marta Rocha? Deputado da Marta Rocha, Bebeto. 2494. Deputado Luiz. O senhor tem certeza se o senhor está dando parecer certo, seu presidente? Esse é o PL 2494. Sim, deputado. É esse? Então, o senhor, por favor, quer repetir? Favorável com sub-emenda emenda 2, contrário às demais emendas, concluindo para o substitutivo. Contrário às demais emendas? Contrário às demais emendas. Eu estou aguardando ele confirmar. Está ok. A palavra está com vossa excelência, deputado Luiz. Eu só estou aguardando ele confirmar se parecer esse ou não. Está, Luiz Paulo, o texto acordado com a autora. Sim, senhor presidente. No substitutivo. É esse mesmo. Está bem. Se o senhor confirma... Confirmo. Eu não crio nenhum problema, porque o substitutivo que eu achava que viria é diferente do que o senhor relatou. Não. Não, mas, olha só, para mim vale o seu voto. Ah, está. Eu só queria, senhor presidente, da CCJ, fazer uma observação, não da legalidade, mas que eu não acho próprio, e estou aproveitando que o projeto nem é meu, é da deputada Marta Rocha. E eu gostaria que vossa excelência, como líder do governo, pudesse atentar sobre essa questão, porque eu tenho a oportunidade de acompanhar todas as emendas de todos os projetos. E o que tem acontecido, deputado Márcio Pacheco? Deputado Chiquinho da Mangueira deve ter um emissário do governo que produz as emendas e ele as repete. Muitas vezes, as emendas que ele faz, vossa excelência dá até o voto na CCJ, em primeira, nesse caso específico, seria, como não só nem primeira, seria para a segunda. Eu não acho isso justo com os senhores deputados, porque o governo fala quando vota. Então, ficar repetindo emendas que vêm da mão do governo, quando tem a vossa representação aqui atenta a tudo, não me parece injusto. Eu não estou reclamando de vossa excelência, não. Eu nem estou dizendo que é ilegal. Se, eventualmente, o governo propõe emendas, eu acho justo. Mas em todas, deputado, e sempre com o mesmo teor, emendas supressivas que mutilam o projeto, etc, etc, etc. Então, estou só observando, com vossa excelência, como líder do governo, o que não me parece justo com os deputados. O projeto não é meu. Deu para entender o que eu estou dizendo? Só para o senhor ouvir. Não precisa nem... Muito obrigado, senhor presidente. E aí, agora, José? Não, não, senhor presidente, eu queria... Eu queria dizer... Eu, eu, eu... Senhor presidente, eu só queria dizer assim, como uma regra de procedimento. A emenda que nós apresentamos, que o deputado Chiquinho da Mangueira apresenta, as emendas que foram apresentadas, inclusive a posteriori, foram rejeitadas. Por quê? Porque há o esforço da liderança... Não, não, eu sei, é só para fazer o registro. de, muitas vezes, buscar o entendimento e o acordo com os deputados, como fiz com a deputada Marta Rocha neste caso específico, e como fiz há pouco com o deputado Carlos Mink. É que há um entendimento também da importância da colaboração, às vezes, no posicionamento do governo numa emenda, mas não necessariamente ele deve prevalecer. E como neste caso específico, não prevaleceu. Houve um entendimento com a deputada. mas não... Imagino também a importância de que o governo firme, pelo menos, uma posição de debate. Não uma intervenção, uma interveniência no parlamento, mas apenas um debate. Neste caso, fizemos tudo para que tivesse o acordo com a proposta apresentada pela autora, deputada Marta Rocha, como fizemos hoje pela manhã, mas um pouco antes com o deputado Carlos Mink. mantive o voto. Pela comissão de transporte, deputado passista, cantor, mestre sala, ponta esquerda do time lá da Serrenha, deputado imperador de Madureira, Dionísio Lins. Excelentíssimo senhor presidente, nobre e querido André Siriano, ora emprestando seu talento ao Parlamento Estadual e doravante assumindo a cadeira executiva do Senado Federal. Quero dizer que a Serrinha vai lhe fazer uma homenagem e a Vossa Excelência vai receber lá o bonezinho com seu nome da Portela, do Império, ao lado do comendador do município que disse que vai apoiá-lo também. Então, de modo que nós vamos fazer uma festa lá na Serrinha. Meu voto é favorável com a CCJ e quero parabenizar a nobre delegada e deputada que é autora do projeto Marta Rocha pelo belo projeto que ela fez. A indústria de multa precisa acabar. Na verdade, o professor Luiz Paulo há algum tempo atrás já procedeu um projeto de lei também dessa ordem. ninguém aguenta mais tanta multa. Como eu acho que essa aprovação, essa lutar, de qualquer maneira, como parlamentar e como cidadão, resisto o meu protesto e ainda mais quando o Poder Executivo Municipal, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, criou, inclusive, um dispositivo para dar comissão ao guarda municipal que multar. um projeto da vereadora Vera Lins cancelando isso e proibindo isso, porque eu nunca vi incentivar a indústria de multa. No município houve isso. Tenho dito muito obrigado. Senhor presidente, deputado Dionísio, deputado Dionísio, com a palavra o deputado Luiz Paulo. Eu queria que o senhor presidente corrigisse uma injustiça com vossa excelência, que ele disse que o senhor é a ponta esquerda. O senhor tem horror à esquerda, o senhor tem que ser ponta direita, corrigir. Que ponta direita sou eu? Jogo com a camisa número 7, deputado Luiz. Hein, deputado Luiz? Vossa excelência viu o jogo lá no Flamengo. Por isso que eu o chamei de ponta esquerda. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella, meu líder. Amém. Senhor presidente, o parecer é favorável. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão e votação parecida com a Comissão de Constituição e Justiça pelo substitutivo. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira vai a redação do vencido para a segunda discussão. Só um pela ordem, presidente. Para registrar a presença da vereadora Tite Brasil de Angra do Geis, que também é presidente do Abracan, da Abracan Mulher aqui no Estado do Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Câmaras Municipais. Bem-vindo aí, vereadora Tite, ao nosso plenário da LERD. Obrigada, presidente. Seja bem-vindo, vereadora. Anuncio, então o projeto vai à redação do vencido. Anuncio, projeto de lei 783-2019, de autoria do deputado Marcelo Dino, que autoriza o Poder Executivo a instituir o sistema estadual de emergências de acidentes ambientais e iminências a desastres que envolvam o ambiente na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, defesa do meio ambiente, favorável, saneamento ambiental, favorável, defesa civil, favorável, com emenda de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores do deputado Max Lemos, Carlos Mink, Gustavo Schmidt, subtenente Bernardo e Márcio Pacheco. Pernando de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, defesa do meio ambiente, saneamento ambiental, defesa civil, e orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário, nobre deputado Márcio Pacheco. Seu presidente, parecer é favorável com subemenda emenda 1 da Comissão de Defesa Civil, contrário à emenda de plenário 1, concluindo por substitutivo. Pela Comissão Defesa do Ambiente, deputado Gustavo Schmidt, deputado Gustavo Schmid. Presidente, esse é o 783? 783, deputado Marcelo Dino. Contrário à emenda. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Lucinha. Parecia favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. Eu gosto de botar o microfone à altura, mirar o senhor à hora. Senhor presidente, essa comissão é tão importante como outras comissões, que é a Comissão de Defesa Civil. Eu vou acompanhar o relator da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. em votação substitutiva da CCJ. Senhores que aprovam a lei, como estão, aprovado, vai autógrafo. Projeto de Lei 1283-19 de Autoria do Deputado Subtenente Bernardo, que estabelece a obrigatoriedade às concessionárias prestadoras de serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário na forma que menciona no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Defesa do consumidor favorável, saneamento ambiental favorável, economia e descomércio favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relator de deputado Márcio Pacheco, Dionísio Lins, Valdeque Carneiro, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres as comissões de Constituição e Justiça... Defesa do consumidor, saneamento ambiental, economia e orçamento. Permite de pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça do Deputado Márcio Pacheco. Presidente, de pareceres favorável a emenda 3, favorável com subemenda a emenda 1, prejudicada as emendas 2 e 7 pela emenda 3 da CCJ, prejudicada a emenda 6 pela emenda 4 da CCJ, emenda 8 pela 2 da CCJ, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo. Que a presidência defere. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado... Agora sim, deputado Lúcio Paulo. Deputado Dionísio Lins, passista, cantor, porta-bandeira, meia-direita, na minha época, era meia-direita, camisa 8. Ponta-direita já tem... Companheiro, eu quero dizer para a Vossa Excelência que eu tenho, assim, uma alegria muito grande estar nessa casa, porque a Vossa Excelência transfere para nós o ar da vitória, a felicidade e a alegria de que é um grande agregador. De modo que, em nome de Madureira, só tenho a agradecer e dizer que lá, André Ciliano será o mais votado. Isso eu posso garantir que nós vamos disparar. Meu voto é favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Alucinha. Presidente, parecia favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Parecia favorável nos termos da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, que informa a final de redação que a presidência defere. Se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Abstenção do PSOL. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, de abrir para as declarações de voto, primeiro, meu terminal aqui, senão eu vou levar a falta, bem da disciplina. É verdade. É verdade. É verdade. Deputado Valdeque Carneiro. Seguindo deputado da Marta. Pelo menos uma questão de ordem breve, presidente André Ciliano. Presidente André, só queria que V. Exª ouvisse um minuto, porque eu quero registrar, não tinha falado na hora, com o presidente da Comissão de Ciência e Ecologia, é muito importante repercutir essa comenda que V. Exª recebeu hoje na UERJ, a medalha da Ordem do Médio Zé Bonifácio, porque é a mais elevada comenda que a Universidade do Estado de Janeiro oferece. Eu acho que significa muita coisa. Significa, viu, André, significa, por um lado, o reconhecimento da UERJ, a interlocução que vem mantendo com a Assembleia Legislativa, significa um reconhecimento pessoal a você. Você agora há pouco fez um movimento de novo, de novo, para ajudar o ENF em uma demanda específica. Então, eu fico muito satisfeito de reconhecer que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e o seu presidente, o André, vêm sendo reconhecidos como interlocutores da comunidade científica do Estado. Nem sempre foi assim. Queria fazer esse registro, porque não é uma comenda qualquer, são grandes nomes da ciência brasileira que a recebem, ou grandes apoiadores da ciência brasileira, e eu acho que é importante fazer esse devido registro. E queria cumprimentar a deputada Marta Rocha, que fortuitamente, hoje eu tomei conhecimento de uma acertada homenagem que V. Exª fez ao senhor Fernando Pinheiro da Copaz, um líder da indústria papeleira do Noreste do Estado, um homem que tem uma relação muito grande também com o ambiente universitário da região, aposta em inovação, aposta na produção industrial sintonizada com o desenvolvimento científico. Então, parabéns, deputada Marta Rocha, que, de fato, é uma comenda merecida ao empresário que gera trabalho, gera renda, gera oportunidades em Santo Antônio de Padre e na região, e, além disso, tem preocupação em desenvolver a produção industrial em sintonia com o desenvolvimento científico e tecnológico, sobretudo prestigiando as entidades científicas da região. Pois não, deputada Marta Rocha, logo em seguida, uma questão de ordem, a deputada Renata Souza. Rapidamente, presidente André Siciliano, por favor. V. Exª não estava aqui na semana passada, por um motivo muito justo. Nós fizemos uma solicitação aqui que se trata... porque a saúde física emocional é um motivo sempre muito justo. Nós fizemos uma solicitação aqui a respeito de uma audiência pública para tratar da questão dos suicídios dos profissionais da área da segurança. Nós temos caminhando, estamos encaminhando essa audiência já decidida na Comissão de Saúde. A deputada Mônica Francisco pediu que se fizesse em parceria com a Comissão de Trabalho, que nos dá muito prazer. Entretanto, está tudo pronto, demandando a autorização de V. Exª para a realização da audiência no dia 4. Então, é audiência presencial. Por determinação da deputada Marta Rocha e da deputada Mônica, eu já autorizei, está em cima de minha mesa, tem outras audiências, e as audiências que serão realizadas até o dia 15 de novembro serão realizadas lá no 21º andar, no auditório. A partir de 15 de novembro, teremos audiências presenciais aqui no plenário. E, em relação a homenagens de medalhas, duas medalhas no plenário, a partir do dia 15. Duas. Passado de duas, tem que fazer fora da Assembleia, ok, nos gabinetes, mas, por deputado, duas medalhas a partir do dia 15 de novembro. Ok? Obrigada, presidente. Eu que agradeço. Só um minuto, deputado Ratinho, porque já tinha pedido uma questão de ordem, a deputada Renata, logo em seguida, o deputado Ratinho, a senhora será a palavra. Muito obrigada, senhora presidenta. É importante a reivindicação aqui da deputada Marta Rocha. Nós aprovamos em 2019, deputada Marta Rocha, um programa, aprovamos nessa casa, um programa de prevenção a suicídio de agentes da segurança pública, bombeiros, CEAP, enfim, um conjunto de proposições que pudesse levar o governo do Estado a um debate sério sobre a saúde mental dos agentes de segurança. São essas pessoas que todos nós, enquanto sociedade, precisamos ter com a saúde mental fortalecida, justamente porque são pessoas que, inclusive, têm armas, têm porte de armas, e para assegurar a segurança da população, da sociedade, e da própria segurança desses agentes, a gente precisa que o programa que nós, dentro dessa casa, aprovamos, e que já é lei hoje no Estado do Rio de Janeiro, seja eficaz e seja regulamentado pelo governador do Estado. Então, faço cor ao pedido de audiência pública. Nós fizemos, à época, via a Comissão de Direitos Humanos, V. Exª já era membro da Comissão de Direitos Humanos, um debate importante junto com os agentes de segurança para falar justamente do programa de prevenção ao suicídio. Então, nesse sentido, também quero me somar com V. Exª nessa próxima audiência pública, porque tenho muito a contribuir junto ao projeto que nós aprovamos e que hoje é lei no Estado do Rio de Janeiro. Para além disso, eu havia pedido um pela ordem para pedir à senhora presidenta para consignar o voto em abstenção da bancada do PSOL no projeto de resolução 634 de 2021. Muito obrigada, senhora presidenta. Eu pediria atenção aí da mesa abstenção da bancada do PSOL no projeto 634. Com a palavra, o deputado Giovanni Ratinho. Logo em seguida, uma questão de ordem à deputada Mônica. Não. Ah, logo em seguida a declaração. E o deputado Felipe Pobel. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de pedir ao nosso presidente André Siciliano, que ainda se encontra no plenário, que apresentasse o projeto de lei da minha autoria 384 e nas próximas pautas, que concede a anistia dos agentes penitenciários que foram absolvidos cerca de 30 funcionários e hoje não foram sequer ouvidos pelo Carpad, a Comissão de Análise de Recursos de Processos Administrativos. Eu tive hoje conversando com a Comissão e por conta de 2019 até a data de hoje foram trocados diversos secretários penitenciários e impediu que esses processos disciplinares do Carpad que fosse ouvidos ou sequer analisados para o retorno desses policiais. Inclusive, existe uma lei também da nossa deputada Alana Passo, se eu não me engano, é a 1325, que concede também a anistia dos policiais civis. E sendo que esses policiais, cerca de 200 policiais civis que foram absolvidos e não retornaram a seus cargos da polícia civil, também não foram ouvidos pelo Carpad da instituição da polícia civil. Então, eu gostaria que apresentasse a lei da nossa deputada Alana Passos para as próximas pautas e a minha lei de minha autoria 1384. Mas já quero também parabenizar o governador Cláudio Castro por estar atendendo o pedido do Carpad da polícia militar. Hoje eu recebi deputada Mônica Francisco uma foto que o Carpad da polícia militar vem funcionando e foi implantado por essa casa. Hoje já tem 35 policiais na reciclagem lá no Cefap que foram julgados e reparado a injustiça contra eles. só falta agora reparar a injustiça dos policiais civis e também dos policiais penitenciários. Então eu estou aqui clamando que coloque a lei 1384 e 1325 para as próximas pautas. Muito obrigado. Deputado Felipe Pobel. Deputada Tia Ju, desculpe, é só para consignar uma abstenção no projeto de resolução 634 de 2021, por favor. 654? Esqueceu de mim não, né, Tia Ju? 64 abstenção do deputado Valdeque Carneiro. Esqueceu de mim não. Pobel depois, porque dele é questão de ordem. é questão de ordem. É uma declaração de voto. É verdade, é declaração. Muito obrigado, presidente. Presidente, quando o preço pago é bom, a esquerda sempre fica calada. Ontem nós tivemos aqui um debate caloroso, onde autorizo o governo do Estado a flexibilizar ou não os usos das máscaras. Mas é engraçado que ontem à noite mesmo, o prefeito do Rio de Janeiro, do Duzinho Nervoso, decretou e que desobriga o uso das máscaras na cidade do Rio de Janeiro. Mas como o preço pago, quando o preço pago é bom, para a esquerda, a esquerda se cala, eu vou tentar entender o motivo da esquerda hoje, aqui não vim para cá esbravejar. Até porque o filho do Marcelo Freixo, a ex-mulher do Marcelo Freixo, parentes do Chico Alencar, são nomeados na prefeitura do Rio de Janeiro. Então acho que deve ser por isso que a esquerda não veio para cá e vai esbravejar. Porque ontem gritaram, escandalizaram, deram entrevista para essa emissora que não entrevista ninguém da direita, fizeram um carnaval aqui. Mas o prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretou, onde desobriga o uso de máscara e eu não vejo para cá, não vi ninguém vir para cá esbravejar. Então, presidente, fica aqui um reflexo para a população onde mostra dois pesos e duas medidas. A esquerda é assim, sempre se escando para dentro. Muito obrigado. Para a declaração de voto, deputada Mônica Francisco. mais uma vez celebrar a senhora presidindo interinamente juntamente com a deputada Rejane, que está lindíssima de rosa, celebrando aí os últimos dias do outubro rosa. Rejane, que é essa figura forte, né? Tem que brigar mesmo, né, nega? Não, olha não. Mas celebrar a sua interinidade aí, presidenta. Sempre bom vê-la. Mas eu pedi para declarar voto no nosso PR, nosso projeto de resolução 539, que concede o prêmio da Andara à Janaína Alves da Costa, que é uma lutadora, mais uma trabalhadora do serviço doméstico e a gente vem se debruçando sobre esse período pandêmico e a situação do trabalho doméstico aqui no estado do Rio de Janeiro. de modo geral no Brasil o trabalho doméstico vem sendo alvo, né, de uma série de olhares, inclusive da própria Organização Internacional do Trabalho, sobre as condições em que as trabalhadoras, sobretudo as trabalhadoras do serviço doméstico, vêm sendo submetidas nesse período. Vale lembrar que o estado do Rio de Janeiro teve a sua primeira morte na figura de Cleonice Gonçalves, empregada doméstica morta por Covid. E, de lá para cá, desde o início da pandemia, deputada Rejane, a senhora que é presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, as trabalhadoras do serviço doméstico vêm sofrendo gravemente. primeiro, a categoria que mais ficou desempregada, foi mais de um milhão e meio de postos de trabalho foram perdidos nesse período da pandemia. Então, celebrar essas mulheres que, além de trabalhadoras do serviço doméstico, como ontem, tivemos aqui aprovada o prêmio Dandara para Maria Isabel, presidenta do Sindicato das Empregadas Domésticas do município do Rio, e hoje para Janaína Alves Costa, que tem uma página importante, a página no Instagram que se chama Ela é só a Babá, e vem nos auxiliando também com uma série de levantamentos sobre as condições das trabalhadoras do serviço doméstico, ela que é trabalhadora do serviço doméstico desde os 12 anos de idade e ainda hoje trabalha como babá, é mestranda em História, ela está terminando o mestrado dela, continua trabalhando como babá, e é uma militante em defesa dos direitos das empregadas domésticas, das trabalhadoras do serviço doméstico, corrigindo, porque a gente tem aprendido com elas que o termo empregada doméstica ou empregado doméstico é um termo pejorativo, porque empregados domésticos eram os escravizados e escravizadas que eram domesticados por serem tidos como selvagens. Então, o termo correto é trabalhadores do serviço doméstico. Então, por isso, nós celebramos a aprovação dessa honraria para a Janaína Alves da Costa. Obrigada, presidente. Parabéns, deputada. Pela ordem, a deputada enfermeira Rejane. Alô. Presidenta Tia Ju, eu pedi rapidamente pela ordem para falar sobre o Hospital de Bom Sucesso. E aqui também eu vejo a deputada, estava aqui a deputada Lucinha, o deputado Luiz Paulo, a deputada Marta Rocha. Nós fizemos parte da comissão especial que investigou as questões dos hospitais de campanha aqui no Rio de Janeiro. E uma das pernas de um viés dessas investigações foi a questão dos hospitais federais aqui no Rio de Janeiro. E hoje faz um ano que o Hospital Federal de Bom Sucesso pegou fogo. Então, vários profissionais de saúde infelizmente perderam a vida ali no incêndio. E mais uma vez a gente se depara com um hospital que foi feito as reformas, no entanto, não tem recursos humanos para viabilizar a abertura desse hospital. Esse hospital, ele faz parte ali daquele daquele roteiro ali da Avenida Brasil, daquela reta da Avenida Brasil, onde várias pessoas precisam utilizar o hospital, deputada Mônica. Pessoal que mora na Maré, pessoal que passa na Avenida Brasil e que sempre utilizou o hospital porque aquela emergência sempre foi aberta. hoje não tem mais a emergência do hospital de bom sucesso. Está fechada, depois do incêndio se manteve fechada. E agora foi feita obra mas precisa de recursos humanos. E desde essa investigação que nós fizemos, que o fruto dela foi o impeachment do governador, a gente já falava desse problema nos hospitais federais que não tinha leito do Covid. por isso a importância de se debater, de se trazer aqui para casa essa discussão, de chamar novamente o deputado Luiz Paulo, a deputada Marta Rocha, a deputada Lucinha e tantos outros que fizeram esse debate dentro dessa comissão para que a gente possa fazer um debate aqui dentro da casa e que esse hospital volte a funcionar imediatamente. Nós precisamos que o Ministério da Saúde faça uma chamada de recursos humanos e traga os trabalhadores para abrir o seu hospital para a população. Então, essa era a minha questão de ordem. Um ano da morte dessas pessoas queimadas, vivas, nesse incêndio, não pode ter sido em vão. Então, a gente faz um apelo aqui dentro da casa para que o presidente também se esforce nessa luta pela abertura do Hospital Federal de Bom Sucesso. Obrigada. Antes de passar, de encerrar o expediente, queria aqui agradecer a deputada Mônica Francisco pela deferência, a minha pessoa na presidência, mas deixar registrado que a presença marcante feminina, tanto na, aqui sentada na presidência, no expediente final ou no expediente da ordem do dia, se dá ao nosso presidente André Siciliano, que é extremamente democrático e entende e compreende muito bem a importância do protagonismo das mulheres. Então, não posso deixar aqui, deputada Alana, deputada Célia, deputada enfermeira Rejane, de registrar essa dedicação do nosso presidente André Siciliano com relação às mulheres aqui nesta casa, dentro desta casa. agradecer ao nosso presidente André Siciliano e parabenizá-lo pelo recebimento da medalha da UERJ, um mais do que merecido reconhecimento do nosso presidente querido deputado André Siciliano. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passe ao expediente final, primeiro orador escrito, é o nobre querido deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. som. Alô, senhora presidente do expediente final, deputada Tia Ju, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento as duas vice-presidentes à mesa, deputada Mônica Francisco, deputada enfermeira Rejane, e a nossa terceira vice-presidente que não está na mesa, deputada Célia Jordão. estou apenas fazendo o registro que as deputadas estão de fato aqui em plenário. E aproveito a oportunidade também para cumprimentar o meia-direita do time da Alerje, deputado Dionísio Lins. E também presente aqui em plenário a quarta vice-presidente deputada Alana Passos. Olha que sonho, hein? Hein, deputada Tia Ju? Esse que seria o comando ideal da Assembleia Legislativa. Mas, dito isso, também registraria que participaram efetivamente dessa sessão a deputada Marta Rocha, a deputada Lucinha, a deputada Renata Sousa, a deputada Dani Monteiro, e posso ter cometido alguma injustiça de não ter visto Adriana Baltazar. E a deputada Adriana Baltazar sempre sentada na quarta fila do lado esquerdo da presidência. Feito aqui o registro, senhora presidente, presidente. Também queria cumprimentar o presidente André Siliano, porque hoje ele recebeu a medalha da Ordem do Mérito José Bonifácio de André de Silva, que é a maior condecoração feita pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ele recebeu essa condecoração, senhora presidente, não é porque ele é presidente da Alérgia. É pela posição que ele tomou na presidência em apoio à academia, diga-se de passagem, às nossas universidades, nossas universidades, quer sejam as três universidades do Estado, o ERGE, o ESO e o ENF, e quer seja até as universidades federais, como bem sabe o deputado Valdeck Carneiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal Rural. e também a Unirio, bem lembrado pelo deputado Valdeck, em defesa da ciência e tecnologia, em defesa da inovação, em defesa da pesquisa, em defesa do desenvolvimento. A medalha vem por esse mérito de trajetória e o que eu gostaria de assinalar esse mérito de trajetória, que é o apoio incondicional às nossas universidades, porque, sem elas, a ciência não avança, o desenvolvimento social e econômico não ocorre. Pesquisa, ciência, tecnologia e inovação são fundamentais nos tempos que nós vivemos. Então, eu queria deixar também assinalado aqui o presente registro. E, aproveitando o ensejo, e eu fiz essa inserção no expediente inicial, deputada Mônica Francisco, fiz até uma provocação de discurso ao deputado Valdeck Carneiro, porque eu queria repetir, que eu fiquei abismado no dia de ontem e não deveria ficar. E foi repercutido no dia de hoje com mais uma sandice do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que, associado ao ministro destronado do conceito neoliberal, o senhor eu consigo até, eu gosto tanto, que eu consigo esquecer o nome do cidadão chamado Paulo. Então, sem repetir o nome, associado do ministro da economia, começou a cogitar de privatizar a Petrobras. Como não chegasse uma trajetória desastrosa na presidência da presidência república, ousa querer privatizar, ou ter a intenção, porque não vai consegui-lo, de alienar a maior estatal brasileira no campo do petróleo e gás. eu, na presidência da CPI, deputado Dionísio Lins, eu tenho afirmado, a deputada Célia Jordão deve ter escutado eu dizer isso uma vez, que, apesar de ser um duro crítico à atuação da Petrobras no nosso Estado, porque usa a justiça como um instrumento de postergar o pagamento de ICMS, mas também os repassos de ROE de participação especial, usa de todos os meios e promove todos os descontos possíveis das participações especiais, mesmo na época de penúria, como foram os anos, e o senhor estava aqui e verificou, deputado Dionísio, de 16 e 17, onde os descontos foram violentíssimos, porque praticamente o Estado estava desmobilizado e não poderia fiscalizá-lo, como foi também o desconto no ano pandêmico de 2020, que gerou, inclusive, essa CPI, que, apesar disso tudo, a Petrobras tem que continuar a ter o controle estatal. não podemos admitir nem essa conversa, nem essa conversa, porque, se admitirmos essa conversa, estamos admitindo que o povo brasileiro, que o poder público é absolutamente incapaz de gerir, de ser gestor de qualquer área do serviço público. E isso não é verdade. O Estado tem papel indutor, o Estado tem papel estratégico, e, em determinadas áreas, ele não pode abrir mão. Ainda mais na área da energia, ainda mais na área da energia fóssil, pelos seus pactos ambientais, ainda mais em relação a uma empresa brasileira, criada na década de 1950, e vamos nos remontar lá, as lutas de Getúlio Vargas, do escritor Monteiro Lobato, que não é da sua época, deputada Célia Jordão, que a senhora é muito nova, mas, seguramente leu Monteiro Lobato, que o Estado pode abrir mão dessa potência que avançou na tecnologia de exploração de óleo e gás em águas profundas, onde a gente tem aí o pré-sal como um horizonte imenso, pelo menos ainda mais duas décadas para trazer recursos, gerar emprego e renda para o nosso país, e, por último, assinalar, senhor presidente, que eu espero que daqui para frente a gente vá poder viver novos tempos nesse relacionamento com a Petrobras, que, através de um acordo celebrado entre o governo do Estado, a Agência Nacional de Petróleo, com interveniência da Assembleia Legislativa, a Secretaria de Fazenda poderá, finalmente, também fiscalizar esses repasses a menor que tem acontecido das participações especiais. Quando eu falo a menor, parece coisa pequena, mas é na ordem de bilhões de reais. Queria só dar um número, deputado Dionísio Lunes. As previsões no orçamento de 21, de arrecadação de roia de participação especial, estavam na ordem e muito bem feitas, sob o ponto de vista da estimativa, em 13,6 bilhões de reais. Eu aposto com Vossa Excelência que essa arrecadação não será inferior a 17,6 bilhões de reais. Essa diferençazinha são 4 bilhões de reais, que se deve a muitos fatores. a cotação do dólar, o preço do barril do petróleo, o aumento da produção, mas também o cerco para que se diminua esses abatimentos das participações especiais e até mesmo fazer com que a Petrobras diminua o seu montante de dívida ativa. Aquele refis que nós aprovamos aqui... Para concluir, deputado. Vou concluir, senhora presidente. Que pouca gente acha que foi mais uma lei permitiu que algo como 3 bilhões de reais fossem recolhidos aos cofres do Tesouro. Refis é refinanciamento das dívidas, principalmente aquelas inscritas em dívida ativa. Mas, em geral, o refis pode ser inscritas ou não em dívida ativa. E da Petrobras foi cerca de 2 bilhões de reais. Então, estou citando e dando os números porque, se o senhor vê esse ano, tanto subiu o ROIT, PE, como subiu também a arrecadação do ICMS. Então, queria dizer, deixar aqui esse registro e novamente afirmar privatização de Petrobras, eu não quero nem conversar. E esse, no meu entendimento, é o sentimento da maioria do Congresso Nacional e é o sentimento do povo brasileiro. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Eleomar Coelho, não se encontrando presente. Próximo orador escrito é a nobre deputada Alana Passos, Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Boa tarde, deputada Tia Ju, que está presidindo essa sessão. Boa tarde, deputadas, deputados aqui presentes, assessores, todos que estão no plenário, o que estão nos assistindo através da TV Alerj e também nas nossas redes sociais. Meu expediente final é para dar continuidade à questão de ordem que eu fiz o pedido aqui ao presidente em relação ao requerimento de informação que eu fiz e protocolei nesta casa e eu solicitei ao presidente que desse uma atenção porque o que vem acontecendo em relação aos parlamentares e aos secretários de Estado do governo do Rio de Janeiro é que várias vezes solicitamos requerimentos de informações devido a algumas denúncias que temos recebido e várias vezes as respostas são inconclusivas, muitas das vezes nem vem a resposta e o mínimo que a gente consegue sentar e estudar e encontrar algum indício de irregularidade, deputada Célia Jordão, nós encaminhamos ao Ministério Público, mas o que eu quero deixar claro é que uma das nossas atribuições é fiscalizar e eu sou uma parlamentar que eu não abro mão disso, eu não vou cair em prevaricação no quesito de quando eu recebo denúncias ou questionamentos da população com dúvidas me furtar de não buscar reconhecimento de fato do que está sendo questionado. A fala aqui hoje é em relação ao Supera RJ. O Supera Rio na realidade ele foi uma pauta muito debatida aqui nesse plenário onde tiveram 54 deputados que foram coautores desse projeto é um projeto muito benéfico à população aonde estaríamos levando o auxílio emergencial do Estado para ajudar várias famílias nesse momento tão sensível da pandemia com tanto índices de desemprego da queda da economia do nosso país no nosso Estado fome também mata a deputada Célia Jordão e eu acho que essa foi uma das preocupações primordiais no nosso debate em relação ao Supera RJ. Esse auxílio emergencial ele seria de fato para ajudar em torno de 355 mil famílias 1,4 milhões de pessoas e o que eu tenho recebido no meu gabinete através das redes sociais por e-mail são reclamações constantes do atraso do pagamento desse auxílio ele ficou fixado um valor de 200 reais e 50 reais para cada criança se estendendo no máximo a dois dois filhos agora também teremos o auxílio gás ou seja a população ela está ansiosa em receber esse auxílio para poder comer e aí nós nos deparamos com atrasos são constantes reclamações de atrasos mas um questionamento que eu fiz nesse meu requerimento de informação foi que foi gasto em propaganda 25 milhões se esses 25 milhões tivessem sido revertidos esse valor para a quantidade de auxílio emergencial daria em torno de 22 reais para cada auxílio eu acredito que para quem recebe lá no final na ponta da linha é um valor que acrescentaria mais e seria significativo mas o que nós temos visto 25 milhões em propaganda então esse meu requerimento de informação ele é justamente para entender como o governo do estado ele não tem meios próprios de divulgar todo esse trabalho que está sendo feito pelo governo com o super rj precisaria talvez gastar um recurso tão grande assim em propaganda então esse meu requerimento de informação ele foi encaminhado ao secretário de estado da casa civil o doutor nicola e algumas das minhas perguntas eu não vou relatar todas mas alguma das minhas perguntas seria qual o gasto total com a publicidade pelo governo do estado do rio de janeiro com o programa super rj quais as empresas contratadas para prestação de serviço de publicidade do programa super rj quais foram as modalidades de licitações públicas relacionadas aos respectivos contratos quais são os valores mensais pagos as empresas de publicidade solicitei solicitei a cópia na íntegra de todos os contratos queria também informação de detalhamentos acerca do processo do SEI sobre a descentralização ocorrida na casa civil porque esse programa ele hoje esse valor ele é revertido para a casa civil deputado Valdeck então quero saber aonde está esse processo de descentralização acoplado no SEI uma informação também é na qual o prazo será instalado pelo próprio programa haja em vista que o mesmo já possui mais de cinco meses e as informações ainda encontram-se descentralizadas e desconexas o que vem comprometendo em demasiado a real transparência desse programa eu não citei todos todas as perguntas que eu fiz nesse requerimento eu estou resumindo até por questão do tempo mas é um programa que infelizmente ele não tem uma transparência nítida quando buscamos informação a população enfim quando ela tem alguns questionamentos em relação ao super RJ ela não consegue encontrar nem explicações fidedignas e concretas quando tem o atraso do pagamento quando recebe os seus cartões sem nenhum depósito de recurso ou seja o cartão está vazio os dias de pagamentos que foram acordados seria entre o dia 15 e o dia 20 de cada mês e não está ocorrendo nos dias marcados e confirmados queria dizer governador Cláudio Castro que a fome tem pressa a população já está sofrendo há meses e quando debatemos e pautamos nesse plenário um recurso que muitos muitos disseram que era pouco e reconhecemos que para a vida útil de um ser humano é pouco sim mas para quem tem fome e que tem fome e tem pressa esse valor ajudaria muito e não é o que estamos vendo essas famílias sendo contempladas no prazo certo no mês certo no dia certo e pelo contrário quando se trata de publicações e propagandas publicidades um valor tão aneroso como esse de 25 milhões outras dúvidas também que foram questionadas foi em relação o porquê de ter sido escolhido a distribuição desses cartões em escolas de samba por quê qual foi o estudo que foi feito por que chegou nessa finalidade que para distribuir os cartões do super rj precisaria ser nas escolas de samba escolas de samba essa que ganharia um custo de 4 milhões então fazendo a sua totalização eu estou falando de mais 30 milhões se tanto o valor destinado a publicidade quanto a destinação para as escolas de samba fosse devidamente destinado ao super rj ao auxílio emergencial já acrescentaria se deputada um valor a mais aí talvez nós não teríamos somente os 300 mais o auxílio gás poderia ter um respirar a mais então eu como parlamentar e eu sei que muitos tem essa dúvida e precisamos entender quais foram as diretrizes e estudos que levaram para que essa distribuição dos cartões ocorresse em quadras de escola de samba isso não se encontra em lugar nenhum não tem transparência também sobre esse assunto e é uma dúvida que continua pairando no ar para encerrar a minha fala eu queria dizer que eu espero de coração depois de que todas essas minhas perguntas o meu requerimento de informação não utilize dinheiro público para fazer ataques eu espero porque eu não estou na posição de oposição ao governo eu estou na posição de deputada de parlamentar que uma das minhas atribuições é a fiscalização e acredito eu para concluir sim presidente e acredito eu que como parlamentar eu estarei até ajudando o nobre governador Cláudio Castro porque no governo tem traidores que talvez possivelmente estejam utilizando desses recursos para outros fins que não seja com a finalidade proposta mas com a minha fiscalização com todas as minhas perguntas eu espero e acredito não contar com ataques pessoais por essas mesmas empresas que estão sendo beneficiadas com dinheiro público eu espero que toda a minha mensagem tenha sido fácil e compreendida dizer que estamos com um olhar atento em lupa nesses recursos afinal é um dinheiro público e pode ter certeza que o meu mandato ele vai continuar sendo sempre comprometido e fiscalizando que é uma das minhas atribuições e eu não abro mão obrigado presidente próximo orador escrita é o nobre deputado Valdeque Carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental deputada tia ju reencontro novamente vossa excelência presidindo agora o expediente final já que estivemos juntos mais cedo no expediente inicial deputada enfermeira rejane deputada célia jordão deputadas e deputados que ainda se encontram no plenário virtual cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela tv alerja e nos seguem pelas redes sociais imprensa e colega de trabalho aqui da assembleia bem deputada tia ju eu quero no expediente final diferente do tema que abordei mais cedo no expediente inicial eu quero também me manifestar sobre o debate estratégico para o Brasil para a soberania nacional que gira em torno da questão da Petrobras não sem antes trazer alguns elementos do trabalho que estamos realizando e estamos praticamente ultimando agora não é isso Célia na CPI das participações especiais sobre a presidência do Luiz Paulo estamos terminando ultimando o trabalho agora na sexta-feira depois da manhã vamos fazer uma reunião de deliberação sobre o relatório e na próxima segunda-feira aqui no plenário o relatório final será lido apresentado enfim publicamente e tendo participado desse trabalho eu registro entre tantas questões importantes três aspectos que me chamaram particular atenção e que mostram como foi e tem sido importante a Assembleia Legislativa se debruçar sobre o tema por meio de uma comissão parlamentar de inquérito primeira coisa que chama a atenção nós estamos falando aqui de receitas estratosféricas estratosféricas para dar alguns exemplos receita bruta da produção do petróleo no ano de 2020 supera a casa de 115 bilhões de reais 115 bilhões de reais então não estamos falando de receitas quaisquer estamos falando de receitas de grande de grandissíssima monta a primeira coisa que me chamou a atenção e que constará no relatório de maneira enfática é que a Agência Nacional do Petróleo ANP agência portanto reguladora do setor não tinha mecanismos não tinha mecanismos para fiscalizar para fiscalizar os valores apontados pelas concessionárias que segundo elas eram valores que deveriam ser abatidos dadas as despesas que tiveram daquele pagamento trimestral que as concessionárias fazem a título de participação especial ao Estado e com repercussão aos seus municípios na verdade nós sabemos que tem uma proporção que as participações especiais remontam a 50% para a União 40% para o Estado e 10% para os municípios confrontantes então assim só que antes de pagar as participações especiais as concessionárias têm o direito segundo a legislação na forma da legislação notadamente uma resolução da ANP que é a RAMP 12 de 2014 de fazer abatimentos de despesas que podem ser deduzidas do valor a ser pago como participação especial pois bem a ANP a CPI constatou se ela se lembra muito bem que tinha quatro funcionários quatro funcionários para fazer a fiscalização desses valores né em todo o território nacional por sua vez a autoridade fazendária estadual a secretaria de fazenda aparentemente também não estava preparada para fazer fiscalização então houve até questionamento judicial sobre se o Estado poderia ou não fazer mas a decisão do Supremo é a decisão que o Estado pode e deve se envolver na fiscalização então esse é o primeiro aspecto que nos chamou atenção que deixamos vou usar uma metáfora aqui não quero depreciar ninguém mas deixamos raposa tomando conta do galinheiro é disso que se trata então a primeira coisa que chamou atenção outra coisa que chamou atenção das três que eu quero aqui detalhar é que bom fragilidade na fiscalização e a CPI já produziu efeitos porque no transcurso dos trabalhos da CPI já foi assinado um convênio de cooperação técnica foi até ainda no plenário Barbosa Lima Sobrinho entre a ANP e a Secretaria de Fazenda para estruturar os dispositivos de fiscalização e a ANP anunciou concurso público anunciou concurso público para recrutar quadros para cumprir o papel de fiscalizadores o segundo aspecto que quero discutir é uma coincidência talvez não seja coincidência de que justamente Tia Ju nos anos mais críticos do Rio de Janeiro na crise recente do Rio de Janeiro naquele triênio 15, 16 e 17 foi justamente nesse período que o percentual de abatimento do que tinha que ser pago ao Estado de participação especial foi mais elevado eu tenho aqui os números em 2015 em 2015 as concessionárias abateram um total de 63% do que deveriam pagar com participações especiais 63% foram deduzidos para as despesas que elas fizeram que segundo elas foram feitas na forma do que prevê a legislação 63% em 2016 desculpe não em 2016 78% 78% em 2017 58.8% quase 59% justamente os anos em que o Estado mais precisava de receita que estávamos vivendo naquele período que nós aqui no Parlamento enfrentamos todo tipo de tensão e pressão em função da crise profunda então outro aspecto que chamou a atenção ou uma incrível coincidência uma infeliz coincidência ou as concessionárias não têm nenhuma sensibilidade nenhum compromisso com a situação econômica do Estado onde elas atuam e onde elas enriquecem e o terceiro aspecto que me chamou a atenção é o seguinte dos valores a serem descontados das participações especiais antes de fazer o pagamento a gente também precisa saber se pelo menos essas despesas são feitas no Rio de Janeiro não é? o que elas contratam de serviços o que elas contratam de consultoria o que elas encomendam de pesquisa enfim será que está sendo feito pelo menos no Rio de Janeiro não é? será que pelo menos isso está fazendo girar a economia do Estado também não é certo ao contrário não é? ou seja demonstrações de que por exemplo por causa da Petrobras já se diz hoje que 80% dos prestadores de serviços da Petrobras hoje já são de fora do Estado do Rio de Janeiro alguns até de fora do país então assim são três aspectos muito importantes que aí se articulam que aí se articulam com o tema que vai ficando claro que é o seguinte ninguém mais esconde no governo federal não há mais dissimulação de que o Bolsonaro e o Guedes tem como projeto não vão conseguir porque haverá muita resistência e muita luta mas querem privatizar a Petrobras eles não dissimulam mais não é mais um segredo ou melhor virou um segredo de polichinelo aquele que todo mundo sabe que não é mais segredo e na minha opinião esta política que vem sendo praticada a política de preços de combustível cruel duríssima que vem sendo praticada pela Petrobras tem a ver com esse projeto tem a ver com esse projeto e por que eu acho que tem a ver com esse projeto porque por um lado essa política faz a alegria dos acionistas da Petrobras sobretudo dos acionistas internacionais então torna a Petrobras muito simpática e muito apreciada nos mercados internacionais e por outro lado vai criando no Brasil no Brasil um sentimento por parte da população de certa decepção e raiva da Petrobras olha olha como isso é subjetivo mas é profundo vai deteriorando no imaginário da população no coração da população esse sentimento que de esquerda ou de direita do interior ou da periferia ou da capital todos nós sentimos um pouco um certo orgulho não é um certo pertencimento com a maior empresa brasileira que é a Petrobras é um orgulho nacional é um patrimônio nacional entretanto entretanto essa imagem de que a empresa não consegue conter os preços vai tratando de forma cada vez mais perdulária e cruel o preço dos combustíveis que vai assolando a população vai interferindo na economia nos negócios nas atividades das famílias no dia a dia das famílias isso tudo vai criando um clima um sentimento negativo que vai desconstruindo na sociedade brasileira uma imagem que é historicamente positiva da Petrobras então alegria e apreciação e enfim e bons sentimentos para os acionistas internacionais para o mercado internacional cujos interesses imediatos estão sendo religiosamente protegidos e no entanto decepção frustração descrença descrédito decepção por parte da população brasileira com o que vem acontecendo some-se a isso o fato de que pouco a pouco vai sendo desmontado deputada Célia Jordão o parque de refino no Brasil ou seja nós vamos virando apenas produtores em grande escala exportamos o óleo bruto não produzimos combustíveis e derivados de boa qualidade e a bons preços como já fizemos durante muito tempo para concluir deputado os parques de refino sendo diminuídos a refinaria Duque de Caxias em Campos Elíseos hoje tem grande parte do seu parque paralisado com o Pérgio não saiu do lugar e tantas outras pelo Brasil afora ora nós que descobrimos o pré-sal Tia Ju foi o Brasil que descobriu o pré-sal não foi a Shell que descobriu não não foi nenhuma empresa de petróleo estrangeiro não foi a Total Francesa foi a Ciência Brasileira foi a Petrobras foi o SEMPES nós que chegamos ao patamar de autossuficiência na produção do petróleo se comparado com a produção com o consumo do mercado interno nos países e eu vou concluir agora nos países que tem o petróleo como uma riqueza estratégica na sua economia as estratégias estão sendo fortalecidas a Noruega protege a Noruega trata pão de ló a sua estate oil a China Corporation Petroleum a China trata pão de ló e o Brasil está desmontando a empresa estratégica do setor do petróleo isso precisa ser denunciado e a gente precisa entender que esse aumento esse aumento sucessivo do preço do combustível da gasolina não é aleatório não é por acaso não é só incompetência é um projeto engendrado para que o mercado internacional aprecie e fique cada vez mais interessado na Petrobras e o mercado interno a sociedade brasileira cada vez mais decepcionada e frustrada e aí é o que a Petrobras está ferrando com a gente de repente se privatizar pode melhorar aqui não sei o que então queria fazer esse debate aqui iniciar esse debate dizer que o nosso mandato estará sempre firme na trincheira em defesa desta empresa criada em 1953 que não é só para acumular capital é para ser um pilar do desenvolvimento nacional soberano e é isso que a gente tem que cobrar da Petrobras é isso que a gente tem que cobrar do governo qualquer que seja obrigado obrigado deputado o próximo orador escrito é a nova deputada Célia Jordão vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental nobre deputada Tia Ju que ora preside esse expediente final uma boa tarde a todos e a todas que acompanham esta sessão na tarde de hoje eu venho a esta tribuna porque não poderia deixar de fazer o registro de que iniciei a minha semana cumprindo um convite da instalação do escritório de uma importante empresa aqui no estado do Rio de Janeiro que é a Atec que é uma fundação que faz parte do grupo Embraer e porque que eu destaco aqui a importância da instalação desta fundação da fundação Atec porque a Atec ela faz parte da construção das fragatas da classe tamandaré naquilo que diz respeito a tecnologia embarcada que será implantada nesses navios da marinha do Brasil e aqui fazendo coro as falas que me antecederam tanto do deputado Luiz Paulo e do deputado Valdeck ressalto a importância da Petrobras para o Brasil e para o estado do Rio de Janeiro e a marinha do Brasil cumprindo um importante papel indutor na geração de emprego e renda para o Brasil naquilo que diz respeito ao cumprimento de uma importante política para a construção naval construção naval essa que é uma indústria que desde o princípio da assunção do meu mandato eu venho defendendo aqui nesse plenário e através dos trabalhos da Comissão Especial de Indústria Naval que criei através de um requerimento de minha autoria e apresido da qual também faz parte como membro o deputado Valdeck e através dos nossos trabalhos assim como também dos trabalhos da CPI dos royalties do petróleo nós sempre colocamos em debate a importância que exerce a Petrobras como indutora da geração de trabalho e renda para essa indústria e também a questão dos repasses de royalties e de fundo especial de participação mas a instalação aqui da ATEC e aqui eu ressalto a importância porque a Marinha do Brasil como eu ressaltei ela cumpre com esta política do conteúdo local no percentual de 40% na construção das fragatas da classe tamandaré e por isso eu parabenizo esta importante força naval do nosso país e durante a cerimônia de abertura do escritório da ATEC no Rio de Janeiro eu pude presenciar com grande satisfação a concretização de uma relevante etapa do programa fragratas classe tamandaré da Marinha do Brasil sob a perspectiva da absorção de tecnologia e do conhecimento sensível na busca da autossuficiência no desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de combate e de gerenciamento integrado da plataforma o que contribui de forma significativa para ampliar os horizontes da base industrial de defesa nacional lembrando aqui um pouco da história que a construção naval nasceu através da Marinha do Brasil aqui no estado do Rio de Janeiro ao conhecer estas novas instalações constatei a determinação e o comprometimento da ATEC nas pessoas de seus dirigentes e do renomado corpo técnico que a compõem em bem cumprir as suas responsabilidades neste estratégico programa da Marinha onde num sofisticado ambiente de engenharia de sistemas e tecnologia da informação ocorrerá todo o ciclo relativo ao desenvolvimento e integração testes e certificação dos sistemas especialistas embarcados que garantirão a eficácia e a letalidade do valor militar dos mais novos navios da esquadra brasileira assegurando a respeitabilidade do poder naval a infraestrutura projetada que será também espelhada em instalações da Marinha do Brasil quando totalmente concluída permitirá não apenas a fiscalização técnico contratual e o acompanhamento para e passo pela Engeprom da qualidade e conformidade da evolução do projeto do software mas notadamente possibilitará uma absorção tecnológica com maior dimensão e valor agregado para os representantes da Marinha observa-se aqui não apenas a participação de uma empresa brasileira com histórico de envolvimento e empreendimentos complexos mas a criação de condições que permitirão o fomento de novas oportunidades relacionadas não apenas com o ciclo de vida desses sistemas integradores embarcados mas também a de nossas iniciativas que se beneficiarão do conhecimento aqui internalizado e que seguramente contribuirão para o continuado reconhecimento da Atec como genuína empresa estratégica de defesa capaz de assumir novos desafios no desenvolvimento de produtos duais com alto conteúdo tecnológico por último cabe ressaltar que a Atec é uma empresa que faz parte do cluster tecnológico naval do Rio de Janeiro e que ao aqui se instalar incrementa uma promissora cadeia produtiva na matriz de produção fluminense refletindo positivamente sobre o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do estado do Rio de Janeiro ao contrário do que muitos dizem aqui nós temos através desse trabalho não apenas da comissão especial da indústria naval mas da associação do cluster tecnológico naval e outras comissões como a de economia esta casa vem contribuindo e muito para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro saindo na frente de muitos outros estados como trabalho de vanguarda então gostaria aqui de parabenizar a todos os profissionais empenhados nesse importante projeto da construção das fragatas da classe tamandaré parabenizar a marinha do Brasil pela aplicação dessa importante política pública nacional que é o cumprimento do conteúdo local de 40% na construção das fragatas como já dito é importante frisar que o maior projeto social como costumo sempre bem dizer que podemos entregar a nossa população chama-se oportunidade de emprego de trabalho e de renda então parabenizar a todas essas empresas ao cluster e a marinha do Brasil por esse trabalho eficiente eram essas as minhas palavras deputada tia Ju e já desejando uma boa tarde a vossa excelência e a todos que nos acompanharam até o presente momento obrigada deputada Célia Jordão agradecer a vossa excelência também por fazer parte da nossa frente parlamentar da família da adoção e da primeira infância tivemos a nossa reunião hoje muito produtiva para falar do fundo e do fortalecimento dos conselhos de direito obrigada pela sua participação e por estar sempre presente conosco nas pautas da infância não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um excelente final de dia e início de noite e início de noite e início de noite